Mestre, tudo bom? Tudo bom. A Granja Comaria, em Teresópolis, recebeu nesta quinta-feira uma lenda viva da seleção brasileira e da história das Copas. Mário Jorge Lobo Zagallo, campeão mundial como jogador em 1958 e 62, treinador na campanha do Tri de 1970 no México e coordenador da seleção no Tetra nos Estados Unidos em 94. Acompanhado por familiares, o velho Lobo, de 86 anos, cumprimentou vários jogadores e a comissão técnica na concentração. Ele fez elogios ao grupo, depositou sua confiança em mais uma conquista e foi aplaudido por todos. Podem ter certeza que aqui tem um dos brasileiros, uma força que eu vou dar para vocês, para vocês trazerem essa volta. Nós vamos chegar ao máximo que é o título, o Exa. Zagallo também foi até o campo, onde assistiu, sentado no banco de reservas, o primeiro treino coletivo na Granja Comari desde a chegada dos jogadores. Durante a atividade, Neymar apresentou desenvoltura nos movimentos e sua habitual habilidade, mas pareceu sentir um certo desconforto no pé operado, um sintoma de sua inatividade recente. Na entrevista coletiva, o meia Fred minimizou o problema do craque do Paris Saint-Germain e se mostrou satisfeito com o treino. Acho que ele foi chutar ali, acabou que chutou um pouco o chão ali, né, sentiu um pouco, mas depois passou e tenho certeza que ele está tranquilo lá. Fizemos hoje o primeiro treino, um treino bem intenso, um treino bem bom. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho contra a Suíça, na cidade de Rostov-Ondon. Tchau! Obrigado.